Esse vídeo eu dedico a Afonso Celso, Flávio Rodrigues, Leonardo Maia Os três primeiros caras que botaram dinheiro no nosso financiamento recorrente Eles digitaram na www.apoia.se barra música fácil Esse link que tá aqui na descrição do vídeo E contribuírem, seja você também um colaborador do Música Fácil Quanto mais dinheiro, mais informação de qualidade Essa é uma Greti Catalina Club Minimod Essa daí é a minha primeira batera praticamente falando assim A minha batera mesmo, sacou? Porque eu comecei tocando no sofá de casa E o som do sofá de casa que era a minha referência de música Aí depois a gente já viveu no duócio O David tinha um RMV daquelas amarelinhas E quando eu tive a oportunidade de pegar essa Greti aqui Foi uma parada meio assim De amor a primeira tocada, sacou? Quando eu tinha visto ela E ainda não tinha testado o som dela E tinha curtido muito as cores O 7C de instrumentos menores, por exemplo Tipo o 7C menor O bumbo é de 20 por 20 E essa é a característica maior dela, sacou? Que é um bumbo pequeno Mas que tem um som gordo, sacou? Por ele ser meio caninho assim, tá ligado? Geralmente os bumbos de 20 Eles são por 18, sacou? Eu curto muito o lance do grave, pá E eu consigo tirar um som grave dela Tanto do bumbo Quanto dos tambores, sacou? A caixa eu demorei um pouquinho mais Pra adaptar pra esse lance do grave Que eu curto mais Eu tive que folgar algumas peças Usar uma pele de respostas mais fina E tipo, eu uso esses abafadores aqui Aqui tem uma fita E tem tipo, quase um algodão aqui dentro Que aí eu consigo ter um som mais grave Que eu gosto daquele somzinho De soco de videogame Tipo Eu deixo a esteira meio quase solta É semi-apertada assim Porque quando eu aperto demais Ela tira o lance do grave que eu lhe falei Que eu curto bastante Essa é uma caixa de 13 E esse set é meio louco pra mim Porque eu não consigo me desfazer dele Porque, por exemplo Eu gravei o Pensamento é o Ima com essa batera E gravei o Selva Mundo também O Pensamento é o Ima A gente usou ela praticamente o disco inteiro No Selva Mundo a gente levou umas 4, 5 baterias diferentes Inclusive uma Ludwig Uma Ludwig do Tavares Que tem mais de, dos anos 60 a bateria Sacou? Bumbo de 24 Gigante Só que não era o som que a gente queria ser Toda hora a gente testava todas as baterias Quando botava esse bumbo Aí falava que Ah, está vindo um som pronto já Esse bumbo aí Aí deixa, deixa E tanto com os produtores diferentes No Pensamento é o Ima A gente teve outras bateras também Ele acabou entrando na maioria das músicas E o produtor foi Rafael Ramos E o Chuck Eppolyton E nesse outro disco o produtor foi Curumim E o Fernando Sanz E mesmo assim eles optaram por usar essa bateria O Tão Surdo é 12 E acho que é 12 e 16 eu acho 12 e 14 12 e 14 É 12 e 14 De prato Esse daqui ó Eu costumo Como eu sempre usei B8 assim Que é uma liga inferior As B10, B20 Eu usava sempre prato nacional Sacou? E a creche é um prato que eu Desde o início assim Eu tenho usado ele Porque Como o Brasil teve uma certa restrição Para fazer pratos B10 E outras ligas No início Os pratos B8 brasileiros Eles meio que Se esforçavam mais Para tirar um som melhor Daquele B8 Sacou? Aí tipo Em termos de B8 Eu sempre usei prato nacional Eu gosto muito desse creche Apesar de não ser B8 Eu acho que é o primeiro B10 da creche Ele se chama Rustic Que ele não vem com a Com a camada de verniz Que os caras botam por cima Às vezes E o estilo de martelamento dele É meio diferente Sacou? E ele é um som mais grave Assim eu curto muito ele Principalmente esse daqui Que é o B19 Sacou? Gosto muito do som dele É mais Tipo E com Eu costumo usar Três pratos Eu uso um condução maior De B20 Uso Esse de B18 E esse de B19 Para dar um efeito diferente Por exemplo Esse aqui A gente Quando eu quero mais agudo Veio nesse É o mais grave Nesse aí dá pra tirar Um som mais E simbal eu uso Esse 13 aqui Para gravar Eu não uso sempre esse Sacou? Para gravar Eu costumo dar uma variada Mas eu não gosto muito De prato de liga grossa Minha pegada É prato de liga fina E é um prato que Eu me surpreendi muito Assim quando eu toquei Sempre tenho procurado Ele pra gravar É um prato chinês Chamado Wuhan Que eu nem sei Se fabrica mais Mas sempre quando Eu vou gravar disco Eu peço emprestado Ao Curumim A gente faz um som com ele O de B20 não tá aqui Mas é um Mas é um crash também O de B20 que eu tenho A liga dele é meio grossa Ele não tá aqui Porque eu tô querendo Limar ele do meu set Eu também uso Esse wave drum aqui Eu costumo botar ele Como uma segunda caixa Aqui Isso aqui é tipo Uma percussão eletrônica Que ela tem uma pele E tem uma certa dinâmica De percussão Mesmo orgânica Tá ligado? Por ter pele Tem dinâmica Eu toco mais fraco E mais forte Aperto a pele Solto Tem várias modalidades E tem 100 tipos De percussões diferentes É tudo O set pronto Tipo Tem tudo que você imaginar Desde percussões Da Índia Árabe Brasileira Tudo que você imaginar Aí eu costumo usar ele Tipo aqui Como caixa Às vezes Boto uma caixa com delay Tipo por exemplo Eu uso ele Em Prisma Tem uma parte C De Prisma Que tem umas caixas Com delay Aí eu costumo Usar ele Tem outras músicas também Que eu uso ele E uso também Pra gravar coisa em casa também Quando a gente tá brincando Aí Tá gravando Música Da gente Aí eu costumo Produzir muita coisa Com ele Eu uso a afinação Mais baixa Tá vendo Tá meio afinadinho A caixa Eu não uso assim E eu tenho usado A bateria assim Porque os grooves Que eu tenho feito Nas músicas novas Da Vivendo Osso Tem seguido mais A sequência Dos grooves Dos grooves de negão Dos groove de negão Mesmo Soul Cymbal fechado Vocês pegaram mais Tipo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Valeu, meu querido Muito obrigado a você Valeu pela oportunidade E é isso aí Uuuh E aí 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 E aí